A greve dos motoristas de ônibus de Barretos chegou ao quinto dia e a Defensoria Pública solicitou ao município a retomada imediata do serviço de transporte coletivo. Os funcionários da empresa Viasa cobram os pagamentos de dezembro e do 13º salário que estão atrasados. A concessionária alega que precisa de subsídios da Prefeitura para continuar com o atendimento na cidade e insiste em um acordo. Mas o Executivo disse que já repassou R$ 40 mil à empresa e não fará outra antecipação. A administração estuda lançar uma nova licitação para que uma outra empresa assuma a concessão de forma emergencial.